Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos conhecer o hub USB que está aqui na minha mão agora. Esse hub, ele permite adicionar várias entradas USB no seu computador. Bom, nesse modelo são 4, mas existe de 7, de 6, existem vários modelos. Cada um tem uma tecnologia, cada um tem um preço também e tem que ver para que você quer. Alguns querem apenas para ter mais entradas, por exemplo, você vai conectar essa entrada aqui no seu computador. Aqui tem uma tecnologia envolvida que permite expandir para mais 4 entradas. Eu já testei, funcionou legal, já testei notebook, computador, eu consegui conectar impressora, outros hardware, outros componentes do computador. Que às vezes você tendo poucas entradas, às vezes não são, porque se você usa teclado USB, mouse USB, impressora USB, webcam USB, e hoje usa muitas conexões USB, pendrive, aí você precisa de mais algumas entradas. Então isso aqui te auxilia para isso. Aí você pegaria, vou pegar aqui ó, conectou. Ah, tem essa aqui extra e no meu computador não tem essas entradas suficientes. Aí você vem e conecta aqui. Aí adiciona mais um, por exemplo, esse aqui é um joystick. Você consegue adicionar dois joysticks, três, vários joysticks. Beleza. Ah, você quer conectar a impressora? Você conecta. Mas existem alguns modelos que são mais caros, porque dentro da tecnologia dele, tem uma tecnologia de transferência de dados. Então se você quer transferir dados em uma velocidade mais alta, existem também esses hubs. Beleza. Então vou mostrar na internet alguns modelos que existem e alguns preços que podem variar. Hoje pode ser um preço daqui a um tempo, mas só para ter uma noção. Existe de R$20, de R$30, de R$40, existe vários valores por aí, R$100, R$200. Então vai depender do que você quer, como eu disse agora. Beleza. Agora acessando aqui, vocês podem entrar no site Google ou outro site de pesquisa e procurar aí na internet. Para vocês encontrarem algum modelo assim, vocês podem pesquisar aqui, hub. Hub, H-U-B. Beleza. Vai aparecer alguns modelos aqui. Você pode especificar ainda mais a busca, hub USB. Aqui na Kabum vai ter alguns modelos americanos. Tem várias lojas na internet, a gente sabe. Aqui tem alguns modelos que já mostram aqui, que o próprio Google mostra, né. De alguns sites diferentes, Ricardo Eletro, Americano, Submarino. Observe que isso aqui tem várias entradas. Vamos ver aqui. Ó. Aqui já apareceu um da Multilaser. Por exemplo, esse daqui custa de R$99, tá por R$84. Beleza. Pode variar o tempo. Observe aí que ele não é o mais barato esse modelo. Mas aqui, ó. Ele é um USB 3.0. A gente sabe que USB tem 2.0, 3.0. E a tecnologia vai evoluindo. E o objetivo dessa tecnologia evoluir é a transferência de dados, né. Por exemplo, você vai transferir 1 GB de arquivo. O que levaria, às vezes, 20 minutos, leva 10. Então, quanto maior essa transferência, mais rápido você consegue passar arquivos. Por exemplo, do seu computador para um HD externo, por exemplo. Então, existem tecnologias e portas. Ah, 4 portas são na sua necessidade. E esse super speed que ele fala. Então, aqui tem algumas descrições, ó. Velocidade de 5 GB, ele fala. Alta velocidade, né. Esse speed. Aí, aqui, o USB tem esse daqui, ó. É, por exemplo, R$16. Então, é o que eu disse. Vai da sua necessidade que você realmente quer investir. Você quer um conector mais simples, só para ter mais entradas USB. Ou você quer um que tenha, também, uma tecnologia de velocidade de transferência de dados. Então, tem vários modelos aqui, ó. Tá vendo? De R$17. Tem de R$15. Tem alguns que são mais caros, R$34. Então, vai variando aqui. Ó, vamos ver isso aqui, ó. Tá vendo? Então, tem esse modelo. E adaptador, a gente sabe que existe de vários tipos. Então, eu queria apresentar aqui nesse vídeo, esse hub. Às vezes, tem alguns usuários, eu também, que na época eu não sabia que existia. Na época eu tinha um notebook, que hoje eu utilizo mais computador. Mas, na época eu usava um notebook. Eu sentia a necessidade de ter esse aqui. Inclusive, esse aqui é um modelo antigo. Tenho vários anos ele. E ainda funciona. Então, eu sentia a necessidade de ter mais conexões. Na época eu não sentia necessidade de ter um desse aqui mais caro. Porque eu não tinha o objetivo de transferir transferência de dados. Eu tinha o objetivo de conseguir conectar mais componentes que são USB. Então, se você só tem esse objetivo, eu recomendo você comprar mais um em conta. E você quer que ele tenha uma tecnologia de velocidade de transferência de dados, eu recomendo você comprar esse modelo, que ele é um pouco mais caro. E tem outros mais simples e mais baratos. Então, existem muitos sites aí. Eu queria apresentar aqui uma descrição geral falando dele. E alguns sites, alguns modelos, explicar a diferença entre eles. Beleza? Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, você pode deixar o seu comentário. Lembrando que tem um site oficial da comunidade Guarapa. www.guarapa.com.br Beleza?